Olá meus amados, meus queridos, então hoje eu venho com essa receitinha de amaciante caseiro concentrado, sai a um real cada litro e você vai amar porque ele ficou maravilhoso gente, não talha, não fica gosmento, muito top e aí vai os beijos para Edilene Azevedo Tudo Sobretudo, Rosana, Graziella Mota, Fernanda Pinto, Ruth Amélia de Osasco, Rosilene Evangélica, Jaqueline de Oliveira, Iramar Loureiro, Ruth Tavares e aí eu acrescentei mais uma que deu 11 que é a Andréia Santos de Cuiabá, Mato Grosso, que ela pediu beijos, gente, beijão a todos e que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, que vocês possam prosperar, ter muita saúde, paz e alegria na vida de vocês e na minha também, então eu agradeço cada um que assista os meus vídeos que estão aí, gente, eu quero pedir também para vocês compartilhar, se inscrever no canal e dar o joinha, tocar no sininho para receber as notificações dos vídeos em primeira mão então, cada um que comentar os primeiros 10 comentários, eu vou estar mandando beijos beijão Música 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 Olá, amados, então vocês sempre me pediram para fazer uma base de amaciante, gente a base de amaciante, que é a base quartenária de amônio, que é aquela base que a gente compra e está pronta, ela é composto por quatro ingredientes, sabe, quatro agentes, que são humectantes detergentes, emulsificantes e germicida os humectantes tem a capacidade de umedecer e capital, umidade do ar, detergente, capaz de limpar ou purificar e emulsificadores, capaz de diminuir a tensão entre duas fases líquidas, tornando-a estável e o germicida, ele destrói micro-organismo, bactericida, fungicida e amedicida então, amados, aonde eu achei o que tem mais composto foi no condicionador de cabelos tem quase a mesma composição que tem no amaciante então, assim, o amaciante aqui, não dá para vocês lerem, mas tem quase a mesma composição então, eu vou estar utilizando, ó, uma vasilhinha de 250 de creme de cabelo daqueles mais baratinhos, gente e aí, vou estar utilizando um sabonete, eu usei esse Lux com óleos hidratantes, essência de orquídea negra e é muito bom esse sabonete, mas você pode usar também da Nivea, desse aqui, qualquer que você quiser usar ou usar também da... aquele outro que nós fizemos, outra amaciante esses dias aí, aqui, eu ralei todo o sabonete a barra inteira do sabonete Lux vou estar acrescentando três colheres de amido de milho bem cheia, gente por que o amido de milho, Mariu? o amido de milho, ele não vai deixar o seu sabão, o seu detergente ficar gosmento depois ele vai ficar cremoso, tá? então, eu vou adicionar 500 ml de água quente e vou colocar aqui o amido de milho e vou bater no liquidificador, tá? e com essa água quente, ele já cozinha, tá bom? ele não vai ficar cru então, eu vou bater e já volto então, amados, aí eu vou estar olha, já bati toda a mistura o sabonete e o amido de milho e agora eu vou estar passando na peneira pra ter certeza que não vai ficar nem um pedacinho pra depois não estar grudando na nossa roupa, tá? então, amados, olha como ficou eu vou deixar descansar, esfriar pra depois nós dar continuidade no nosso amaciano, ok? então, amados, olha, já esfriou ficou assim, todo entelotadinho eu vou estar batendo com o mix, tá? você fala, falta de óleo? olha, amor, já bati lá no mix agora eu vou estar misturando aqui o condicionador, tá? isso aqui é a base, tá? pra amaciante eu vou colocar 4 colheres de bicarbonato de sódio e agora está misturando então, amados, eu vou estar adicionando aqui 100 ml de vinagre, tá? vinagre de álcool vai subir assim mesmo, tá? depois a mistura vai abaixar então, amados, eu vou estar adicionando na mistura um amaciante, tá? concentrado da Comfort e aí depois nós vamos deixar descansar, tá? a base olha quanto engrossou então, amores quero mostrar pra vocês olha, que não amanheceu muito grosso não está babendo está bem ó igual um amaciante mesmo então, aqui eu vou estar acrescentando 1 litro de água, tá? fria mesmo vou colocar mais 1 litro mais outro litro, gente então, já deu 3 litros aqui de água fria com o que já tinha, tá? hein, amados então, olha olha, o segredo o detergente o amaciante ficar grosso olha, você tem que bater um pouco no mix o liquidificador, tá? quanto mais você bater mais grosso ele fica, tá? tá bom? eu vou colocar mais 1 litro de água aqui, ó ó então, amados eu vou continuar batendo aqui depois eu mostro, tá? eu vou acrescentar mais 1 litro de água que ainda dá pra acrescentar então, amados olha como que está o nosso amaciante, olha está igualzinho da base quaternária de amônia aqui eu vou utilizar esse corante, ó é pra amaciante, tá? não pode ser qualquer corante e essência também, gente eu não posso colocar aqui qualquer essência, tá? tem que ser essência pra amaciante mas eu não vou colocar porque ele já está muito cheiroso devido o amaciante concentrado que eu coloquei nele então, assim já está muito cheiroso pra mim está bom então, eu vou colocar o corante aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá? porque eu vou bater com o mixer e faz muito barulho olha, amados o nosso amaciante ficou pronto olha, está muito bonito gente, ele não vai ficar gosmento, tá? olha se você quiser colocar essência tem que ser essência pra amaciante senão, estraga o seu detergente ele afina na hora corante também corante pra amaciante se você não tiver você pode deixar branco e se você quiser mais cheiroso você pode acrescentar mais é mais amaciante concentrado não tem problema ó esse amaciante eu paguei na promoção de 5 reais esse aqui da Comfort e o creme de pentear eu paguei no caso o pote é de 1 kg né eu usei só 250 eu paguei 6 reais então deu na faixa de né 5 7 né 7 reais e o corante eu já tinha aqui em casa aquele corante lá eu pago 3 reais coloquei só duas tampinhas e e o bicarbonato de sódio né gente que nós usamos e o vinagre então assim sai em média uns 8 reais agora vamos ver aqui quantos litros que vai dar né o nosso amaciante olha que maravilha mas é muito importante que você bata no mix se você não tiver mix bate no liquidificador tá vai batendo aos poucos não tem problema nenhum tá vou estar engarrafando aqui ó não vai dar pra vocês ver todo o litro né mas vai dar pra ver caindo detergente ver o amaciante né e ver a grossura dele olha tá bem concentrado então o segredo é bater gente quanto mais você bater mais grosso ele vai ficar ó a base quartenária aqui ela tá saindo a 30 32 reais pra comprar aqui onde eu moro então assim pra mim é muito caro e pra vender eu compro ela né mas pra me usar eu posso estar fazendo os amaciante caseiros que fica mais em conta pra mim para o meu uso né ó mexe demais então eu vou engarrafar todos eles aí depois eu volto pra mostrar pra vocês tá quantos litros deu certinho então amores olha deu 4 litros né no caso deu 8 litros de detergente meu pai do plano tudo errado é deu 8 litros né de amaciante bem concentrado então assim por 8 reais então assim cada litro né saiu a 1 real né então assim espero que vocês tenham gostado e vai dar pra usar bastante tempo esse amaciante olha ficou maravilhoso eu quero mostrar pra vocês também o detergente que eu fiz né pra vocês ver que ele não tá aquela gosma olha ele fica cremoso não fica gosmento olha então dá pra vocês ter uma ideia o detergente ele não vai ficar gosmento também porque esse detergente eu fiz já tem uma semana e ele está assim devido ao amido de milho não vai deixar ele ficar gosmento tá babento então assim espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo tchau tchau